Agora vou chamar a Beatriz Benedetti para dividir tela comigo para falar dos destaques do portal RCN67. Hoje os destaques é praticamente tudo envolvendo a saúde, hein Beatriz? Vamos começar com doses da vacina contra a Covid-19. Bom dia! Bom dia Israel! Exatamente, hoje a gente vai falar sobre saúde, mas são boas notícias. A primeira notícia é que o nosso estado recebeu 6,5 mil doses de Coronavac para imunizar o público infantil. Então o Mato Grosso do Sul recebeu essas doses que seria para o público infantil de 3 a 11 anos de idade e os imunizantes poderão ser retirados pelos municípios na quarta-feira, seguindo o critério de acordo com a necessidade de finalização e início do esquema vacinal da campanha de imunização contra a Covid-19. Lembrando que essa é a primeira remessa agora de 2023 para o público infantil. A gente entrou em contato com a prefeitura aqui de Três Lagos e a Secretaria de Saúde. Eles informaram que estarão indo amanhã para Campo Grande para pegar as doses dos imunizantes, a D2 da Coronavac e também da Pfizer Baby. A última reportagem que a gente mostrou aqui no TVC agora estava falando que eles estavam vacinando, mas estava aí com um déficit da vacina principalmente da Coronavac que eles estavam esperando receber do estado. Então agora já está disponível e amanhã Três Lagos já vai estar aí indo buscar as vacinas para começar a voltar a vacinar o público aqui de Três Lagos com as doses reforço e aí reforçar o esquema vacinal e todo mundo está imunizado contra a Covid-19, Israel. Pois é, Bi. Então já fica o nosso compromisso de informar o pessoal de casa quando essas doses chegarem aqui em Três Lagos e realmente começar a vacinação aí no público infantil. E atenção papai e atenção mamãe, pelo amor de Deus, hein? Faça o seu papel, leva a sua criança lá para vacinar. Agora, Bi, vamos mudar de assunto, mas ainda falando de saúde, porque estamos no janeiro branco. É isso mesmo? Isso mesmo, Israel. Todo mês, quase todo mês, a gente tem uma campanha, né? Em janeiro, a gente tem o janeiro roxo, que fala da rancenise, também saúde, e agora também o janeiro branco. E o Estado aqui, o MS, ele possui leis que contribuem para reforçar essa campanha. Então, desde 2014 no Brasil, apesar de ser pouco falado, esse primeiro mês é dedicado à conscientização dos cuidados com a nossa saúde mental, quebrando alguns tabus e mostrando a importância desse assunto ser falado. Lembrando que esse assunto também é muito discutido no setembro. A gente tem a campanha de setembro amarelo também, que é exclusiva para o combate ao suicídio. O janeiro branco fala, então, ele abrange mais toda a questão de saúde mental. E aqui na nossa matéria, que está no site, a gente tem várias leis que apoiam isso aqui em Mato Grosso do Sul. Lembrando que para 2023 agora, a gente teve um tema que foi definido. Todo ano é uma frase nova, um tema novo para o mês de janeiro branco. E a desse ano é A Vida Pede Equilíbrio. Então, até o dia 31 deste mês, diversas ações vão ser realizadas para reforçar essa campanha. Inclusive, um dos últimos parágrafos, vou pedir para subir um pouco a tela, está falando sobre uma lei que é para as pessoas que tiveram Covid e daí precisam agora de um apoio em questão da saúde mental, que às vezes ficaram muito abaladas, ou até pessoas que perderam parentes, entes queridos. Então, aqui em Mato Grosso do Sul, a gente tem uma lei, tem esse reforço para as pessoas que tiveram Covid e precisam agora desse cuidado especial. E quem ficou curioso para saber por que chama-se janeiro branco, é porque janeiro, então, é sempre um mês conhecido por ser o começo, as pessoas estarem criando novas metas, pensando em novas coisas, abrindo um portal para novos objetivos do ano. Então, é esse recomeço. E branco tem até aqui na nossa matéria falando que representa folhas ou telas em branco, que seria que você pode projetar, escrever ou desenhar expectativas. Então, por isso, janeiro branco fala sobre a saúde mental, uma forma de você estar criando novos objetivos, pensando coisas boas e criando expectativas para um novo ano e sempre cuidando de você, que é o mais importante, Israel. E para conferir essas e outras matérias, é só entrar no nosso portal de notícias RCN67. E hoje eu encerro o nosso destaque com ótimas notícias da saúde, Israel. Muito bem, dona Beatriz Benedetti, obrigado por você estar participando aqui conosco, aí trazendo os destaques do portal RCN67, nossa repórter, né? Repórter Beatriz Benedetti. Almoça, filha, descansa dois minutos e já vai para a rua produzir matéria, tá bom? Pode deixar, hoje à tarde tem bastante coisa aí, Israel. Para amanhã, no TVC Agora. Tá certo!